O perigo já não passa, mas você diz que não é graça Agora sim, foi tudo que é bonito Mas o outro é que nem tivesse sido Como foi em casa já Agora você conta E com a lança que sentia por outro alguém De mentira, com os raios Sei que sou um ano, mas a ilha não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Toda uma noite estranha A gente se estranha Fica mal Você, Deus, a tua mão E tudo foi nós, morreu E o planeta sempre voltando E o seu jardim sou eu O perigo já não passa, mas você diz que não é graça Agora sim, foi tudo que é bonito Mas o outro é que nem tivesse sido Como foi em casa já Agora você conta E com a lança que sentia por outro alguém De mentira, com os raios A gente se estranha A gente se estranha A gente se estranha E aqui está mal E o seu jardim sou eu Sempre voltando E o meu jardim sou eu Tudo foi nós, morreu Tudo foi nós, sempre voltando E você já te sou eu Sempre voltam e eu já te sou eu